Eu sempre vejo o dia amanhecendo Estrelas se escondendo no rádio do sol Eu sempre vejo o dia amanhecendo Estrelas se escondendo nos raios do sol Eu só não vejo onde está Joana Que adormece cedo sem pensar na vida O meu amor ainda é o seu querido É o meu enredo, é a mais querida Quando ela souber que eu canto só pra ela Vai ficar acordada até de madrugada Vai me mandar as rodas me chamar de banca Acabo com a dama de aprender missão É pra mim ter que saber Que eu sou uma parada Vivo cantando pra ela Perdi toda a madrugada Ela vai ter que saber Que eu sou uma parada Vivo cantando pra ela Perdi toda a madrugada Eu sempre vejo o dia amanhecendo Estrelas se escondendo nos raios do sol Eu sempre vejo o dia amanhecendo Estrelas se escondendo nos raios do sol Eu só não vejo onde está Joana Que adormece cedo sem pensar na vida O meu amor ainda é o seu querido É o meu enredo, é a mais querida Quando ela souber que eu canto só pra ela Vai ficar acordada até de madrugada Vai me mandar as rodas me chamar de banca Acabo com a dama de aprender missão Ela vai ter que saber Que eu sou uma parada Vivo cantando pra ela Perdi toda a madrugada Ela vai ter que saber Que eu sou uma parada Vivo cantando pra ela Perdi toda a madrugada E aí E aí E aí E aí